Não, não acredito que você vai desistir Depois de tudo que Deus tem feito a ti, meu irmão Lembra que Deus nunca pensou em desistir Por tua causa Ele sofreu até o fim Ele te ama Então por que parar, esquecer a promessa Se Ele promete, cumpre, não falha Se precisa Ele entra na guerra Desistir agora não daria em nada Então em frente a essa guerra Não desista agora Pois tua vitória está tão perto de chegar Se o mar revolto em tua frente está Usa o cajado que Ele pôs em tuas mãos Sei que a luta é grande Mas o crente que é fiel tudo suporta E no seu vocabulário não pode existir Palavras de fracassos como desistir Não, não acredito que você vai desistir Depois de tudo que Deus tem feito a ti Meu irmão Lembra que Deus nunca pensou em desistir Por tua causa Ele sofreu até o fim Ele te ama Então por que parar, esquecer a promessa Se Ele promete, cumpre, não falha Se precisa Ele entra na guerra Desistir agora não daria em nada Então em frente a essa guerra Não desista agora Pois tua vitória está tão perto de chegar Se o mar revolto em tua frente está Usa o cajado que Ele pôs em tuas mãos Sei que a luta é grande Mas o crente que é fiel tudo suporta E no seu vocabulário não pode existir Palavras de fracassos como desistir Não desista agora Pois tua vitória está tão perto de chegar Se o mar revolto em tua frente está Usa o cajado que Ele pôs em tuas mãos Sei que a luta é grande Mas o crente que é fiel tudo suporta E no seu vocabulário não pode existir Palavras de fracassos como desistir Não desista agora